Oi gente como estão? Hoje eu vou ensinar como matar o teu Pou Então você vem aqui, você clica na estante, aqui ó, estante E daí você clica no maisinho, você clica aqui e você pega o veneno matador E você compra, daí você dá pro seu Pou, o veneno matador O veneno... é, o Pou ele não quer o veneno matador Eu vou ter matado É, o Pou vai matar... não, o Pou vai matar quem? Não Não, meu Deus, meu Deus, tem muito Pou Tem, ó a galeria Quê? 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 Meu, meu Deus Pou, 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 oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, vou abrir Pou, 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 Pou Pou, Pou, cadê você Pou, Pou? Aaaaaaah Obrigado.